Estamos de volta e nosso papo de hoje é sobre o aumento no número de acesso de jovens a páginas que disseminam conteúdos de extrema violência. Pesquisas apontam os perigos e consequências para a saúde mental de adolescentes e crianças, porque sim, as crianças estão tendo acesso a este tipo de conteúdo cada vez mais cedo. Eu recebo a jornalista independente pesquisadora Letícia Oliveira e a psicóloga Karen Sacassini, que já no primeiro bloco deram panorama sobre a gravidade deste cenário. Volto a conversar com elas agora, agradeço mais uma vez a presença de vocês. Karen, pesquisas apontam em relação a esse acesso precoce de crianças a esse tipo de conteúdo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o perigo disso, sobre a necessidade desse acolhimento, desse olhar dos pais diante a esse tipo de acesso. Bom, o que acontece é que a gente tem visto que muitos pais, muitas famílias têm usado a internet como babás eletrônicas. Então, a gente também precisa ter um olhar muito mais ampliado para isso, porque as famílias estão delegando para a internet tomar conta dos seus filhos. E quanto menor a criança, maior a dificuldade dela entender o que está acontecendo lá, ela ter um pensamento crítico e conseguir fazer essa comparação com o que ela sente. Porque é muito... a gente não pode falar que existe uma vida digital e uma vida real. Existe um momento que você está conectado. Por quê? O que acontece no digital vai influenciar diretamente o que você está sentindo e como que você está vivendo. E as famílias não tiveram educação para saber como lidar com o tema da vida digital. Falta ainda muita conversa, muita educação mesmo, para que as famílias entendam não só as dificuldades, mas também, óbvio, as potencialidades da internet, mas que consigam ter conversas abertas com as crianças sobre os cuidados que elas precisam ter, da mesma forma que ela teria com um cuidado fora de casa. Como se aquele que está dentro do quarto, aquele que está conectado, ele está mais seguro porque ele está dentro do quarto. E aí é um grande engano. Porque a criança pode sim ter acesso a diversos conteúdos, ela pode ser cooptada, ela pode ser vítima de violência, vítima de cyberbullying, ter as suas fotos íntimas compartilhadas de uma maneira não consentida e muitas outras violências que têm acontecido. Os pais confundem a habilidade das crianças de lidar com as telas muito bem com a capacidade que elas têm de processar tudo o que elas acessam. Fora que a vulnerabilidade da criança, a gente vai olhar, é o acesso, é a conversa, é o acolhimento, é a própria vulnerabilidade da criança, se ela está mais ou menos vulnerável com relação àqueles temas, que tipo de plataforma ela acessa. Porque os algoritmos, eles podem, a gente já viu essa influência dos algoritmos no que é falado e a criança é curiosa. Ela vai ouvir de um app novo, ela vai querer entrar, ela vai querer saber. E se não tiver realmente esse acolhimento, e não é julgamento, é acolhimento, é entendimento. Falta muito ainda, infelizmente, Priscila, para a gente poder falar de uma maneira onde haja uma educação digital consistente pelas famílias e pelas escolas. E observar, né, desculpa te cortar a cara, observar o comportamento dessa criança e desse adolescente, não ignorar um comportamento diferente que essa criança e esse adolescente vem tendo. Acontece muito isso também, né? Exatamente, não só, até pelo próprio desconhecimento, né, e de achar que então ele está mais seguro. Porque o impacto disso é desde a saúde mental, e a gente está falando de aumento de ansiedade, de depressão, estresse, estresse pós-traumático, questões ligadas à autoestima, os transtornos alimentares, como a Letícia falou antes, as próprias relações sociais, um maior isolamento... E podendo chegar até o suicídio, né, Karina? Podendo chegar, inclusive, ao suicídio. Então, o suicídio, ele é multifatorial também, e hoje a gente entende que um dos fatores é a tecnologia. Então, se ele, dependendo do que ele passa, isso vai ser, pode ser um gatilho, pode ser uma gota d'água. E aí, Priscila, a gente tem várias ferramentas para ajudar os pais e as escolas a lidarem com isso, ferramentas gratuitas, desde cartilhas no site do Instituto Vitaleri, sobre prevenção do suicídio na internet, para pais, educadores, para adolescentes, jogos que podem ser baixados, para trabalhar isso dentro da sala de aula. A gente tem um curso também gratuito, que chama Falar Ajuda, está no site falarajuda.com.br, que é para as escolas aprenderem a falar sobre saúde mental com meninos, nesse caso, porque, infelizmente, a gente vê que os meninos, eles conseguem, eles demonstram as suas fragilidades através da violência, e é assim que ainda é aceito na escola. Então, para as escolas saberem lidar e também poderem orientar com relação a esse mundo online, e um último curso também gratuito, que é o bemestar.digital, que daí é para ajudar os profissionais da área da saúde a entenderem essa vida digital, a incluírem nas suas consultas perguntas sobre o uso da tecnologia pela criança, pelo adolescente e pela família. Letícia, quando a gente está falando aí de redes sociais, a gente está falando, na verdade, do mundo digital. A área dos gamers também está muito avançada, mas é um ambiente também que precisa de um olhar atento dos responsáveis, desses jovens, porque é um local que pode compartilhar informações violentas, né, com esse tipo de conteúdo. Os jogos onde você tem, você joga em grupo online, a gente já tem, inclusive, essa avaliação que precede essa questão dos ataques às escolas, como sendo pontos onde você tem, você pode levar uma criança, um adolescente à radicalização. e eu estou falando de jogos que ninguém imagina, por exemplo, Roblox e Minecraft, tá? A gente tem um... a gente sabe isso através de monitoramento, através de pesquisa, que esses... que os ambientes, né, não só dos jogos, onde eles jogam online, mas também você tem canais de YouTube, por exemplo, que falam sobre o tema, e você tem uma introdução desses... essas crianças, esses adolescentes começam a ser introduzidos ao tema, né, às vezes por um YouTuber que eles gostam, que começa a ser mais violento, começa a ter um discurso mais violento, ou alguém que eles conhecem enquanto eles estão jogando, entendeu? E a gente sabe... e não só... e a gente fala... e eu não falo só de conteúdo extremo também, né, mas... conteúdo extremo, mas também de aliciamento pra... aliciamento pra outras coisas, como abuso sexual infantil, então, assim, é realmente... o mundo digital, né, como a Karen bem falou, os pais não entendem esse mundo digital, até porque eu acho que a gente tá nas últimas gerações que... 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 híbridas, né, que, assim, eu, por exemplo, eu nasci... eu... eu sou de uma gera... a última... provavelmente da última geração que não ficou totalmente online, a gente teve, né, a gente teve o... a internet surgiu quando eu já era adolescente, essas crianças não, elas já nascem praticamente mexendo com tela, então elas têm um conhecimento muito grande do... que elas sabem mexer muito melhor do que a gente, e... e os pais não entendem isso dessa questão, assim, eu acho assim, eu não sei se a Karen vai concordar comigo, mas eu acho que até certa idade, até certo ponto, tem que ter um controle rígido do que essas crianças e adolescentes estão fazendo na internet, tá? Porque eu acho que também o diálogo é necessário, mas eu acho que a gente precisa ter um controle controle justamente pelo cuidado, e aí o... por quê? Isso, justamente, como você ser... ter crianças que são aliciadas, né, pra tudo que é tipo de... de... de conteúdo extremo e até, às vezes, serem alvo de pedófilos na internet, eu acho que isso é uma... é... é uma coisa que ninguém entendeu ainda como funciona. A gente pegou... a gente tava vendo um caso nos Estados Unidos de uma criança que foi sequestrada, tá? Ela conheceu o sequestrador na internet, e ela própria escondeu dos pais que estavam em contato com o sequestrador, entendeu? Então, é uma coisa que a gente via muito, por exemplo, assim, de meninas que fugiam com o namorado, ou conheciam, né, alguém... a gente sabe que isso acontece fora da internet, esse tipo de aliciamento acontecia fora da internet, mas hoje a gente tá tendo isso em plataformas como o Twitter, abertamente, você vê o aliciamento dessas crianças pelo Twitter. Uma coisa que a gente viu muito, que a gente vê muito principalmente nesses... nesses grupos de... nessas contas de desabafo de meninas que se automutilam, né, se autolesionam, e que são... e que têm transtornos alimentares, quando são perfis de pessoas adultas tentando aliciá-las pra... pra... pra produzir conteúdo pornográfico, tá? Então, assim, esse é um outro risco também que tem, e que está tudo conectado com essa... com essa questão dos conteúdos extremos. É, e que, Letícia, apesar de todos esses dados, essas pesquisas, as pessoas, as famílias, ainda tem aquela falsa sensação de que isso nunca vai acontecer com elas, né, existe... ah, não, isso não vai acontecer dentro da minha casa, isso não vai acontecer com meu filho, mas a gente vê aí que não tem classe social, não tem idade, não tem gênero, todo mundo tá... é... disponível aí, infelizmente, a sofrer algum tipo de crime, de violência, e aí acho que a Karen pode responder a essa... essa provocação que você fez sobre a rigidez, né, do acesso a... a... a conteúdo, o que que você acha, Karen? É por aí mesmo? Precisa aí uma criança mais novinha? Precisa ter esse controle maior? Concordo plenamente com a Letícia, porque precisa ter, sim, é... os pais precisam saber o que que essa criança está fazendo na internet, e pra isso, claro, a conversa é necessária, mas ele precisa ter a senha, ele precisa ter os combinados muito claros de tempo de uso, do que que pode ser acessado, hoje tem muitos programas, muitos apps de controle parental, que eu acho que são muito positivos quando se tem uma conversa aberta em casa, não é fazer tudo escondido, mas a criança não tem capacidade de discernir os perigos que ela pode... pode enfrentar lá dentro do... desse... desse vasto mundo da internet, então eu acho que os pais podem, sim, usar esses apps, conversar e bloquear tanto tempo de uso, como o que que vai ser usado, como os contatos que são feitos, como orientação. E claro, e... e conforme a criança vai crescendo, os pais também precisam ajudá-la a ser mais independente, inclusive nas escolhas que ela faz na internet, então, pouco a pouco essa criança precisa aprender o que que ela vai enfrentar lá, né, então você vai de um controle maior, com educação, com cuidado, com acompanhamento, pra que essa criança depois possa navegar aí, quando mais velha, esses mundos com mais segurança. E que esses pais que tenham dúvidas, né, Karen e Letícia, busquem ajuda também, às vezes você coloca aí o seu filho na terapia, mas também você pode buscar uma ajuda mais especializada, tanto informações da parte virtual, como orientações médicas, de como lidar com... com essa nova realidade, com essa nova geração que a gente está vivendo, porque como a Letícia falou, é a nova geração que já está, já vem, já nasce aí com o dedinho, né, nervoso aí nas telas, então, realmente, pra quem tem essa dificuldade, é importante procurar profissionais que possam ajudar, né, Karen? Sem dúvida nenhuma, na dúvida, buscar um profissional da área da saúde, ou conversar primeiro com o pediatra da criança, o profissional da área da saúde mental, pra não só avaliar, mas também ter uma orientação de como proceder quando a criança começa a trazer sinais, por exemplo, de uso abusivo de telas, não só o... o conteúdo extremista em si, mas o uso abusivo, quando ela não consegue ficar longe, ela já não consegue... ela tem impactos no sono, na alimentação, na escola, quer dizer, é a hora dos profissionais entrarem. E tem, gente, muito conteúdo legal também disponível pros pais que queiram saber mais sobre o assunto, que queiram, inclusive, usar esses materiais como debate com os seus filhos, pra trazer esse diálogo mesmo dentro da... pra dentro de casa. Muito bom, Karen. Letícia, pra gente caminhar aí pro final do nosso programa, o que que você destaca aí que precisa, tanto de políticas públicas, né, quanto regulamentação aí de lei, pra tentar melhorar aí essa situação desses jovens, que a gente sabe que é difícil, né, que é bem, bem difícil, bem delicada essa situação, mas com o apoio do poder público também, isso pode melhorar um pouquinho. O que que você acha que ainda precisa avançar nessa questão da regulamentação das redes? Então, a gente teve o... né, a tentativa de passar um projeto de lei, que foi o projeto de lei 2630, pra regulamentar o uso dessas redes, e a gente sabe que houve, né, durante esse período que o projeto estava sendo debatido, houve uma pressão muito grande das plataformas, né, pra que ele não fosse... pra que ele não fosse... pra que o projeto não fosse... não passasse. Não seguisse, né? A gente sofreu na pele, assim, quem estava trabalhando ativamente, assim, pra que esse projeto, né, prosseguisse, a gente sofreu o que é ser censurado, tá, por essas grandes plataformas. Aconteceu isso. Aconteceu censura em relação ao debate do projeto de lei 2630. E aí a gente tem o... né, então, esse relatório do MEC que saiu agora, que eu acho que vai ser muito importante, justamente pra dar um norte pra criação de políticas públicas. Uma coisa que a gente coloca no relatório, que eu acho muito importante, que a gente tem... tem... tem falado aqui, é a educação crítica de mídia. Não só pros... pros pais entenderem como, né, como isso funciona, e orientarem os filhos, mas pras próprias crianças e adolescentes. Porque é muito importante uma coisa, por exemplo, esses aplicativos de controle parental, tá, que a gente tem, que realmente eles são muito úteis, só que existem aplicativos desses que deixam os dados da criança... A criança fica vulnerável por causa da disposição de dados, tá? Então isso é uma outra coisa que eu acho que a gente precisa entender, todo mundo, tanto pais, como a sociedade em geral, que alguns... não só o conteúdo pode ser nocivo, mas alguns desses aplicativos que você usa pra proteger o seu filho, eles podem estar colocando ele em risco, por vazamento de dados pra fazer... pra publicidade, pra diversas coisas. Então eu acho que a gente, como sociedade, também precisa... Nós que nascemos antes, que não nascemos junto com a internet, né, que não nascemos já direto acessando a internet, a gente precisa entender essas coisas. Eu acho que falta muita... Falta uma educação em relação ao uso de redes, ao uso correto das redes, a como não se expor, né? E toda outra coisa que a gente trabalha muito é pra que as redes, né, se a gente não tivesse a regulamentação, a gente tem algumas redes, algumas plataformas que tem, você tem lá, você pode tal, tal coisa, não é permitido aqui. Mas quando você faz a denúncia, você tenta fazer a denúncia, você não tem a resposta que você quer. Então também, por parte das redes, eu acho que a gente precisa... Elas não vão, tá? Porque o que a gente vê na maioria das redes é esse tipo de coisa acaba beneficiando eles, tá? Eles... porque gera muito engajamento. Uma coisa, pra vocês verem, uma coisa que aconteceu no período daquela onda de ataques que teve entre março e abril. Uma dessas subcomunidades, que é justamente a subcomunidade, a subcomunidade onde esses meninos que cometem ataques frequentam, ela começou a aparecer, por quê? O tema dos ataques estava muito em voga, e eles só falavam disso. Então pessoas que não têm nada a ver, pessoas comuns, começaram a receber... Quando começaram, porque estava todo mundo com medo, começaram a falar sobre ataques, começaram a receber conteúdo dessa subcomunidade. Então, assim, a gente precisa também entender como funciona essa questão algorítmica, né? E é uma coisa... Outra coisa que a regulamentação iria ajudar, por quê? Essas plataformas, elas não disponibilizam o algoritmo. A gente não sabe como eles funcionam. A gente só tem por observação, a gente pode dizer que, ó, está funcionando desse jeito. Isso aí foi uma observação clara, tá? Até a secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça recebeu com esse tipo de conteúdo, como o X, né, que era o Twitter na época, indicando contas dessa subcomunidade de adolescentes que glorificam autores de ataque à escola. Pois é, é muito delicado, muito complicado, e fica... acho que a lição que fica aí é que, realmente, todo cuidado é pouco. Não dá pra baixar a guarda e ficar desatento, né? Principalmente quando a gente está falando aí de crianças e adolescentes. Sim, e eu acho que a maior preocupação, né, do... a gente... que a gente tem visto, inclusive, de organizações da sociedade civil que lutam por direitos digitais, existe uma preocupação muito grande, porque... o que que acontece? Isso é um fenômeno que a gente vem observando, talvez a Karen tenha observado a mesma coisa, que começou a acontecer, assim, óbvio, algumas coisas já aconteciam, mas como eu... eram restritas certas... a certos grupos marginais na internet. Com a pandemia, a gente virou uma sociedade cronicamente online, porque a gente não tinha... a nossa socialização toda era feita online, trabalho, escola, era tudo feito online. Então você teve, por exemplo, crianças... essas crianças que começaram... crianças pequenininhas, eu sei que eu tenho um sobrinho de... que tinha 5, 6 anos, que tem que ter aula na internet. Então aí você já tem o... você já tem que deixar a criança com maior acesso à internet do que você deixaria, né, antes. e a partir disso, elas foram se ajustando... e acostumando a essa vida online, entendeu? Sim, sim. E é muito complicado a gente falar, não, criança não pode usar a internet. É, é um caminho que... se costumam falar que não tem volta, realmente, né, a gente não dá mais espaço pra trás, é só pra frente, e a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, focando sempre, claro, na segurança, no bem-estar desses jovens. Eu quero agradecer demais a presença de vocês, infelizmente o nosso tempo acabou, a gente podia ficar um bom tempo aqui conversando sobre esse tema. Obrigada, Letícia, obrigada, Karen. Foi muito bom ter vocês aqui hoje. Muito obrigada, Priscila. Muito prazer, Karen. Prazer, gente. Muito obrigada. E muito obrigada a você que acompanhou o programa de hoje, continue de olho na programação da TV Alerj, e acompanha a gente também nas nossas redes sociais. Lembrando que estamos no canal digital 10.2, na sua TV aberta. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo. E aí 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 E aí